seguuuura pião o nome dele é tio maia vai mutar no touro fantástico é fantástico a profissão dele é moto taguicista boa boa como é que vocês estão hoje nós iremos falar dos vizinhos fofoqueiros aí na sua quebrada tem também aí na sua rua tem também vizinho fofoqueiro que toma conta da minha da sua da nossa vida eu não aguento mais não aguento mais já não basta a vizinha fofoqueira lá de cima cornetava nós chamava os homens pra nós porque a gente tava fazendo bololô porque a gente tava lavando os carros baixos jogados pra cima da calçada com o som estralando ela bipava o 9-0 os homens encostavam metiam o papo, metiam o louco trocavam a ideia, não senhor que não vai baixar os porta-mala não que não vai embora aqui não sei o que tudo por causa de uma vizinha fofoqueira o filho dela cresceu comprou uma titanzinha botou barulho na moto comprou um carrinho baixou ele virou titanzeiro e amante de carro baixo sejezeiro dos brabo e ela jogou praga em nós e pegou no filho dela adorei e agora nessa minhota quebradinha e não muda a história não muda pra onde você for vão continuar falando de você é o seguinte outra missão lancei o carrinho novo tava andando com o carrinho velho fui lá e lancei o financiamento vrau hora que eu brequei com o carro na quebrada na rua mais precisamente ninguém aqui do arredor tinha o carrinho do snipe ninguém tava andando com o financiadão que o pai tava quando eu cheguei já começou aqui os assuntos ah aqui tá vendendo uns bagulho ah aqui tá envolvido ah tá mexendo com o drago é o filho da mar... mano é a vizinhança se ela não te põe pra cima ela te arrasta ela te põe pra baixo ela quer defamar ela quer falar mal de você olha a calúnia hein vizinha e a vizinha passa e dá até um bom dia olá bom dia a hora que ela vira as costas ela sai falando mal de você toda rua tem e quando é as minas? ai que ontem eu vi ela entrando num carro diferente ai não sei de nada nossa mas como é que ela compra as coisas dela? só fazendo unha? só cortando o cabelo? só com o trabalho dela ela paga essas festas essas coisas será que é xerecard? mano para de falar de nós vizinhança seja os vizinhos véi as véi ó radinho ó radinho ó radinho tá tocando família ah pera aí família vou até dar um pause pera aí levei um susto volteiro biriri da minha mãe vai eu desligar pra você ver quando é cobrança ela fala desliga desliga é cobrança 011 agora quando é alguém da família ela já atende a milhão tá na mão a mãe é o seguinte ai que não sei o que será que ela consegue pagar tudo esses rolê? será que não é xerecard não? é mano porque ninguém bota fé em nós se é os homens acha que tá vendendo as coisas erradas tá envolvido com as drogas com os assaltos se é as mina acha que tá fazendo um pg tá ligado? porque como ela colocou esse aplique e esses peitos fiote a mina foi lá e parcelou o silicone dela a mina tá pagando em várias vezes e a vizinhança quer cornetar por isso que eu falo pra você mete a cara nos bagulhos seja a moto seja a carro casa terreno galinzé cachorro uns pitbull caro uns buterreria da vida o que você puder comprar bota uns ouro no pulso fecha o braço na tatuagem vai fazer o que você quiser da sua vida e deixa a vizinhança falar até porque sempre vão falar mano o povo fala de tudo tá gordinha? vão falar tá gordaça? vão falar tá magrinha? vão falar tá fitness? toda tchutchuquinha? vão falar mesma coisa nós tá gordão? vô te tá gordão hein velho tá na breja? qual que é a fita? tá gordão hein? só no álcool? tá magrelinho? vô te tá no crack hein fiote olha lá o moleque magrelinho de tudo tá fitness? ah lá todo tchutchuquinha fiote vai fazer o que te der na telha mano mas mano é o seguinte nós sempre vai dar motivo pros vizinhos cornetar nós por isso que eu falo pra você deixa a vizinha tem uma vizinha ali ela brecava na frente da casa dela pra lavar os carros dava novidade outro dia ela queria chamar os homens porque tinha um carro pegando ali a frente da não é o portão não viu? ô netinho mas não é o portão da velha tava na frente da casa dela o carro quietinho e trancado não tinha som não tinha homem não tinha mulher só tava o carro parado numa guia onde é permitido tá parado a véia encrespou com nós mas só arrancou porque se ela chama os homens aquele carrinho já não tava legalizado um pneuzinho careca não arrancou pra não arrumar né? uns PO mas é o seguinte tinha uma véia implicante sabe o que que fizeram? jogaram as bombas dentro da casa dela e ela tem certeza que foi nóis e não foi eu não ó o som ah moleque entendeu? bá eu não sei quem foi mano jogaram as bombas dentro da casa dela veio aqui reclamar pra minha mãe ah que seu filho eu falei eu o que? não fui eu mano eu não sei os moleques também não iam dar uma dessa fiote quando eu não é brecava na frente de casa eu falava meus truta aqui é a vizinhança da da bioma não faz treta aqui não vai parar na frente da casa da mulher não vai erguer o som passou umas gatinhas na frente de casa não mexe não mexe porque depois a mina vai voltar com alguém um pai um amante um ex-namorado e vai dar bioma pra nós quem mora aqui no barraco sou eu vamos respeitar as minas passando nós tá aqui lavando o carro passa a mina você fala fiote como é que não olha oi olá tudo bem e aí como é que você está hein tá malhando é louco desse jeito os cara fazia mano teve um dia ali mesmo a mina passou os cara pegou e lançou um oi a mina não respondeu aí ela chegou na esquina tinha um cara de segurança no mercadinho ela falou ai que mexeram comigo que não sei o que mano ela não trouxe o cara que tava de segurança lá no mercadinho pra tirar satisfação com os moleques a hora que o cara chegou ela falou que ia chamar o namorado ela veio com o cara que tava lá na esquina fazendo segurança aí os moleques já falou assim ó o som os cara tá empolgado os moleques já falou assim pra ela ele não é seu namorado não jo deve ser eu falei fiote e se o cara virou namorado da mina hoje você é louco os cara querendo levar uma mano para a quebrada a vizinhança tá inflamada ninguém tem paciência com mais nada quer ver o mano ali compra um opalão e ele acha que a rua tá feliz não tá só ele tá feliz com o opalão jo e eu também porque o bagulho é diferenciado olha você esse caneco mano mas do jeito que ele vira ele já quer virar dando aquela fritada do jeito que ele comprou o opalão ele comprou junto um revolvinho que cês tá ligado o cara tem um opalão ele tem um revolvinho a vizinhança não tá preparada pro opalão que nem o doido ali comprou a DT ah dois tempos mano ele tá feliz a vizinhança não tá fiote ele sobe com ela ó abre o toque a mina agarradinha cabelo cheirando dois tempos só ele tá feliz e a mina com o cabelinho cheirando veneno a quebrada não tá a quebrada não aguenta aquele barulho a quebrada não aguenta a velocidade que ele passa igual um pirilão para fiote o cê tá feliz a quebrada não tá a vizinhança não tá nem a polícia gosta do barulho delas calma fiote segura o refrão cês tem que entender que a vizinhança não tá preparada pras nossas aventuras por isso que os moleque é louco da cabeça as meninas que é as loucas da cabeça geralmente os vizinhos vai odiar nós porque nós é louco nós é fora da caixa nós é fora da casinha tio nós não consegue chegar tudo bem olá vizinhança tudo bem olá bom dia vamos varrer na frente nós não consegue nós tá aqui a vizinha vem varrer na frente da nossa casa pra mostrar pra nós que nós é emprestável e não presta nem pra varrer a frente ela vem assim ó tô varrendo aqui ô vizinha não precisa não não já tô pegando aqui também pra você tipo assim outras palavras cê não varre olha o seu tamanho marmanche só quer saber de lavar carro regulação empinar moto vou varrer a frente pra você aí por dentro cê finge que por fora cê finge que não precisa ô vizinha não precisa não mas por dentro aí ô velho é rabuja vai rir mesmo é nada é nada respeita a terceira idade respeita as véia mesmo que as véia fofoqueira respeita porque as véia é vó de alguém cê não gosta de vó eu amo vó eu amo a minha mãe eu amo as vovó vovó é fofa mas elas é fofoqueira é de lei como é que uma vó não vai ser fofoqueira ela é fofoqueira ela sabe do bagulho só que é o seguinte falar real pra cê para pra pensar que a vó já deu uns rolê para pra pensar que a vó já saiu de casa na pontinha do pé pra ir pro rasante para pra pensar que a vó já ficou bebaça nas épocas dela imagina mesmo se a vó já baforou fumou um olha que loucura a vó já foi louca a vó já foi jovem imagina a vó dando um cavalinho de pau ah não que só o homem dá cavalinho de pau ah vai nessa imagina a vó na garupa dos menores na vó agarrada aqui na época da vó cê é louco que as vó curtiu as vó tiram onda mas elas não querem que nós tiram onda e aí vovó quer cornetar pode cornetar mas deixa nós tirar onda tamo junto família vem só trazer aquele recadinho vai viver a sua vida e se prepara que a vizinhança vai cornetar se você for me aparecer com os bagulhos da hora é porque cê tá vendendo droga é porque cê tá envolvido é porque cê tá fazendo assalto é porque cê pegou uma lotérica e se você for mulher é porque cê tá vendendo corpo ai neque mas eu tô não cala a boca calma aí eu sei que cê tá fazendo corre pelo seu trampo fazendo as suas unhas e o seu cabelo cê tá vivendo mas a vizinhança vai falar que cê tá vendendo corpo é desse jeito outro dia mesmo inventei de trocar o carro peguei o bagulhão parcelei até a alma na outra semana roubaram meu trampo fiote na outra semana roubaram meu trampo eu andando de nave o que que eu já falei vixe agora o patrão vai pensar que eu passei a fita pros moleques nós trabalha lá no centro mas mora na quebrada os outros roubam a nossa loja primeira coisa que nós pensamos o patrão vai pensar que eu passei a fita é desse jeito é embaçado é desse jeito tamo junto segura é nóis vai viver sua vida que eu vou viver a minha onde foi sabadão se amanhã é feriado amanhã vai ser tipo um domingo então hoje é outro sabadão a semana teve dois sábados cê é louco se pá nós é feliz e nem sabe sem reclamar só agradece que a vida é uma só tá passando a milhão já agradeceu pelo dia de hoje pra quem não tem nada metade é o duplo que é isso mesmo tá com saúde bora agradecer tamo junto pra respirar segue nosso tiktok netinho maia oficial tem uns vídeos da hora lá pra você dar risada netinho maia oficial segue nós no instagram arroba netinho com dois um netinho maia e é isso pai tamo junto vamos viver nossa vida da melhor maneira respeita papai mamãe avisar pra você tem alguma coisinha que tá guardada aí um rancor uma mágoa bora liberar esse perdão aí fiote bora pra frente pedir perdão perdoar ser perdoado bora pra frente rancor mágoa secar rancudo não é que é meu jeito para com isso aí bora amar agora depois que fechar o zói acabou já agradeceu pelo seu dia de hoje não mas eu reclamei ô ô ô ô agradece mesmo com as dificuldades agradece a vida é feita de momentos momentos fáceis difíceis bons ruins a vida é feita de momentos e para de ficar no instagram e vendo a vida dos outros a favela venceu achando que a vida de alguém é perfeita a sua favela venceu você venceu ou só seus boletos venceram para pra pensar fica fantasiando a vida dos outros achando que alguém tem vida perfeita todo mundo vive um B.O. a vida é bela a vida é uma dádiva é um presente mas a vida é um B.O. toda vida tem desafio é o desafio diário então não fica mauzão não só agradece você tá vivo tem fôlego de vida é uma chance é uma oportunidade de fazer dar certo tamo junto é nóis aaaah